Sra. Presidente, Sr. Ministro, este orçamento contém o reforço da competitividade da economia, o desenvolvimento sustentável e a promoção da coesão social e territorial como ambições. No que diz respeito à ferrovia, tenho que relevar a importância das obras da ligação da Covilhã à Guarda, da sua eletrificação e da concordância das beiras. Gostaria de perguntar a esse respeito as previsões da conclusão das mesmas, que eu sei que estão em boa evolução, mas gostaria de perguntar os prazos. Depois, relativamente às melhorias das condições da linha da beira baixa, esta linha da beira baixa está, como nós sabemos, houve mudança do material circulante e agora, recentemente, houve uma notícia para voltarem a repor as locomotivas nesta linha. Permitindo, assim, melhorias em termos de diminuição de tempo e aumento de conforto. Gostaria de que me referisse sobre isto, o que é que também está previsto depois ao longo da linha. E quanto à questão das estradas, da rodovia, sabemos que o PSD e a CDS demonizou as estradas, sabemos que o Sr. Ministro está a bater em Bruxelas para repor essa perspectiva de apoio à rodovia. Queria falar-lhe da ligação transfronteiriça a Espanha através do IC31. E para terminar, Sr. Ministro, queria referir também a importância da descida das portagens que foi feita em 2016, daquilo que está decidido em relação às mercadorias e da necessidade de continuarmos de modo mais abrangente o caminho dos discursos-contexto a este respeito para ser ligeiros e pesados. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.